Enan, você se acalmou mais um pouco, Enan? A câmera rindo! Olhou a câmera! Eita, eu vou ter que comprar o chupo agora! A festa foi boa, viu que pegou o Jair mesmo com medo! Rapaz, vai perder a sua câmera! Enan, que não é a câmera! Não perde não, rapaz! Tá aberto só no início, na chegada! É! É muito bom! Tem tranquilha, eu achei! Olha, Mardão! Tá molhou os cabelos, tá marregando... Não, mas tem pecado lá, se der! É! Ah, eu vou ter que lavar! Peguei! Peguei! Só foi boa! Não tem nem, não, enchufe! É, mas tá bom! É bom a molhada, aqui... A pessoa vê a imagem, não é a imagem toda molhada! Mas ela é daquela que pode molhar? Não! Olha ela que molhou aqui! Meu celular molhou! Meu celular molhou! Verdeu! O homem tá seguro, viu? O homem tá seguro, viu? Cadu as mãos! Olha! Olha como o homem tá! Cadu as mãos seguras aí! Toltou agora! Toltou as duas! 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 Olha a figuranda que o homem está, olha que sobe. Agora tranquilo, já deve ser ruim, olha. Ela ficou mais tranquilo, o que já está chegando, oi, oi, oi. Além da vitória já, se der brinquedo não. Oxe, eu estava com medo mesmo. Estava ou não estava? Eu estava. O que é, estava? A gente não estava, a gente fez um passeio uma vez. O barco quebrou. Ai, a capiranha tem que ficar aqui. Como é que você fica? O rio, para descer o barco, agora está de fim.